A Covid não sofre mutação, ele vai sofrendo a mutação de jeito que ele vai ficando fraco, 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 fraco. E as vacinas, por exemplo? Porque eu me lembro que na minha época a vacina era assim, ou era o vírus atenuado, ou era o vírus morto. Como é que é isso? Porque assim, pra mim eu falava assim, ah, esse vírus tá morto aí, então não tem como ressuscitar. E eu tomava aquela vacina muito tranquilamente. Como é que... Muitas ainda mantêm esse tipo de padrão. Não, continua. Morta e viva. Não é isso? Atenuada, que era viva, mas... Atenuada e inativada. Isso. A palavra inativada tá errado, porque... Mas inativada quer dizer que não tem nada vivo ali que possa te causar doença. Exatamente. Na atenuada, você tem um vírus que passa por várias sequências de ambiente, etc. E ele vai sofrendo mutação controlada, não é uma mutação... Que você não sabe o que vai dar. Que você não sabe o que vai dar. Ele tem que dar exatamente igual a outra, não pode... Qualquer vírus que passe por ali, ele tem que sair da mesma maneira. Ele tem que sair daquele jeito. Tem um pouco... Cambaleado. Então, esse vírus vai sofrendo mutação... A Covid não sofre mutação? Sim. Então, ele vai sofrendo mutação de jeito que ele vai ficando fraco, 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 fraco. Mas ainda competente pra dar imunidade pro nosso sistema imunológico reconhecer. É só isso. Exatamente. Eu não quero que ele cause doença. Então, essas vacinas são aquelas que a gente diz, não faça imunodeprimido, não faça ingestante. Mas hoje... Porque eles têm essa característica de estar ali. A ingestante porque a gente fica com medo de infectar o bebê. Que não tem nenhum tipo de proteção. E o imunodeprimido, que hoje a gente... O imunodeprimido controlado, a gente faz. Hoje a gente faz. Exatamente. Mas aquele super imunodeprimido, esse... Que é raro. A gente pode ter. Muito raro. Hoje é muito raro. Pra você ter ideia, hoje é tão seguro. E a gente tem dados. Não é dado de estudo. É dado de vida prática. O ministério, cada vez que há um erro desse, sei lá, uma gestante tomou uma vacina atenuada. Então, tem vários acompanhamentos e com resultado mostrando. Não houve aborto, não houve isso, não houve nada. Entendi. Mas risco pra bebê, pra feto, não se corre. Então, a gente continua dizendo não tomar a vacina na gestação. Mesmo assim. Mas se tiver um surto de febre amarela, por exemplo, que também tem dados, tiver um surto de febre amarela, nossa... Vale o risco. Não vale. Porque a chance da gestante morrer de febre amarela, ela e o bebê, é muito maior. Então, vale você vacinar. Vale o risco. Que, em princípio... Vale o risco. O risco não. Que é teórico. Não, exatamente. Que é teórico. Não é estatisticamente significativo. Mas, diante de uma situação que põe em risco a vida de ambos... Que é verdadeiro. Verdadeiro. Você faz. É. Então, essas são as atenuadas. Isso. As inativadas, aí você tem um monte de tecnologias. Desde a vacina Coqueluz, que a gente chama de vacina de células inteiras, é a célula da bordetela inteira. Da bactéria. Da bactéria. Então, ela é muito reatogênica. Ela causa muita dor. Fica meio inflamadinha, né? A criancinha está dizendo que ela toma na pétala, mostrando o braço, mas eu queria tomar na coxinha agora, né? E aí o bichinho sai mancando, sabe? Ou é aquele bebê que fica chorando, porque essa tem todas as proteínas, né? Quer dizer, a bactéria é feita de várias proteínas. E aí isso tem uma que vai ajudar ela a penetrar, a outra vai ajudar não sei o quê. Cada uma tem a sua função. Uma função para manter a vida da bactéria. E essa vacina, que a gente chama de células inteiras, ela tem todas as proteínas. Aí tem aquela coisa que o povo... Não tem como a bactéria fugir. Não, é coisa demais. Aí a ciência aprendeu que pode escolher uma. Que já sinaliza o sistema imunológico. Que é o que a gente quer só. Então, o que a gente chama de vacina inativada atenuada. Com um... Que a gente chama de acelular atenuada. Acelular. Então, você tem a vacina coqueluche, acelular. A celular, ela não tem a célula, mas ela tem a proteína. Entendi, ela não tem a célula inteira. Então, é muito menos reatogênica. Diminui muito. Ah, Isabela, então você está dizendo que não é para tomar a vacina de células inteiras. Não. A única coisa que eu estou dizendo é que o bebê vai chorar, que o bebê vai ter dor. Se puder fazer a de acelular... Com certeza foi o que eu fiz para os meus filhos, para os meus netos, etc. Não, isso que eu estou falando. Mas não invalida... Não invalida. A outra, que vai dar uma reação inflamatóriazinha, mas vai proteger tanto quanto a outra. Exatamente. Perfeito. Então, houve uma possibilidade de diminuir o desconforto. E é nisso que a indústria... Trabalha, né? Um monte de vacinas novas contra doenças que a gente morria, né? Meningite, meningocóscica. Você lembra? Na escola lá, a gente na fila morrendo de medo, mas se divertindo. A gente se divertia na fila. Aqueles adolescentes, tudo assim, enfim. Ainda brincando um com o outro. Era você, quero ver, né? Quero ver se vai chorar. Era festa, vacinar era festa. Era pistola. Aquela pistola. E a pistola era ótima. Eu tenho foto disso, não é minha, mas... Não, a pistola era ótima, porque assim, era tão rápida. Porque quando vinha a agulha, você ficava, ficava... Aí você contraia o braço, o cara fica tum no teu braço. Não, a pistola não dava tempo. Não contraia o braço na hora de tomar a vacina, porque aí dói mais. Porque é reflexo, né? A pessoa tem que aprender. Você quer ver um detalhe? Normalmente, pelo menos todas as doses de Covid que eu tomei, fizeram isso comigo. Isso. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso. Aí eu digo, não faz isso. É porque contrai. Não. Mais que isso. Além de contrair, quando ela faz a injeção aqui, entra. Só que eu coloquei... Eu quero chegar lá dentro. Eu coloquei uma placa de gordura, subcutâneo e... E... De tecido aqui, né? Se eu pego... Se eu aplico no subcutâneo, vai doer. É muito. Porque inflama, né? Vai ter uma reação inflamatória absurda. Então, existe um negócio chamado técnica em Z. Você pega... Mostra lá, né? Mira, né? Você puxa. Sabe papel? Sim, sim. Você faz assim. Como se você estivesse esticando o lençol. Isso. E dois papéis com buraco. Faço isso, o buraco... Você faz assim, sum. Aí, aplico. Fecho. O buraco fecha. Exatamente. Sozinho. Sozinho. Exatamente. Perfeito. Mas até me perdi. Por que eu falei em técnico? Não, porque a gente estava falando que... Você falou da vacina da coqueluche, que tinha da célula inteira, e tinha a outra da proteína. Aí, diminuía essa coisa inflamatória. E você falou que, às vezes, a inflamação se faz por uma aplicação errada. Fazer isso... Às vezes? A maioria. A maioria. Eu sou embaixadora das vacinas. É por isso que eu brigo pela técnica correta. Tem que fazer certo. Sabe como é que eu vacino um bebê? Hum. Eu não sei se a psiquiatra vai brigar comigo. Não, não. Eu estou aprendendo. Um, dois, três e já. Duas enfermeiras, ou dois técnicos. A criança abraçada, a mãe, com as perninhas aqui para trás. Aqui, assim, com a mãe. Uma agachada. Eu já fiz isso. Enfim, a técnica vem. Doutora, eu estou sozinha. Faz do outro lado. Eu falei, ah, melhor eu ter que agachar. O negócio é para levantar depois. Mas foi, né? Tá, claro. Então, a criança está aqui, está com as perninhas, está confortável. Ela pode até mamar, se a mãe conseguir se sentir confortável. Para deixar ela bem relaxada. Ah, vai juntar uma amamentação com a vacina. Não, não. Tem problema mesmo. Não existe. E aí vai, e aí elas fazem. Um, dois, três e já. No máximo. Na coxinha. Você tem um. Ah! E a mãe acalenta. Sabe o que acontece quando você faz uma e depois a outra? Ela já fica ligada. Essa criança não para de chorar mais. Não, porque ela já fica ligada. É aprendizado do medo. É um drama, não. O cérebro, o cérebro fala assim. Ih, agora vem. É do medo. É o medo. Você faz um condicionamento. Nem doeu tanto assim. Exatamente. Doeu, mas eu estou no colinho da mamãe. A outra, ela acha que essa daí pode doer mais ainda. Exatamente. Tanto que a gente também, outra coisa que faz é vacinar, aplicar a que dá menos reação primeiro. Exatamente. Porque aí você perde o cliente. O cliente vai chorar muito. Não, desensibiliza, né? Nisso. Para adulto é mais tranquilo, né? Mas quais são? Vamos botar as vacinas... Desde que não seja homem, né? Sem preconceito. Nenhum preconceito. Oh, meu Deus. Mas é um trabalhão vacinar um homem. Oh, meu Deus. Eu quando sei que vai doer isso aqui, eu já me preparo. É, faz parte. Pode fazer gelo? Tá, pode fazer. Eu já me informo antes. Na nossa Black Friday, o desconto vai ser incrível. E eu posso garantir isso. Você que está querendo mudar seu comportamento, entender seu funcionamento e ter mais autoconhecimento, a hora é essa. São seis cursos por mil reais. Seis cursos por mil reais. E você ainda tem o direito de tirar todas as dúvidas com a nossa equipe. Muito obrigada e aproveita, porque, se não, só no ano que vem. E aí e aí e aí e aí Tchau.